Vou começar uma das coisas mais incríveis que tem nesse mundo negro, obscuro e diferente que se chama internet mundial. Não, 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 você não fez a chamada. Calma, é o que eu tava prosseguindo a fazer. Top! 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 Mais um react top que eu vou fazer aqui agora com o selo top Renato Albani, selo top de qualidade de sempre. Ó, hoje eu vou fazer uma das coisas mais incríveis, hoje eu vou falar aqui, vou reagir. Pra mim, uma das coisas mais incríveis que existe nesse mundo obstante, obscuro, obstetra e ob, que se chama internet, que é maravilhoso, é de um cara. Ele chama Playboy do Boné, é um puta que tem o Playboy da balada, tem o Playboy, né, e ele é o Playboy do Boné. Ele é cantor, ele provavelmente já deveria ter ganhado um Grammy, alguma coisa assim, mas o mundo é injusto. O mundo não tá aqui pra te dar prêmio, ele tá aqui pra te jogar no chão. Então, eu queria que vocês ouvissem e vissem esse gênio da música brasileira. Isso é cultura, tá? Isso é cultura brasileira, pessoal. Vamos lá. Música. Rô, 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 rô. Esse take é muito bom, tem uma samambaia do lado do apresentador, ele fala que vai botar o boné do engenheiro e ele bota o chapéu de obra, que já é maravilhoso também. O tecladista, com o teclado, tem um berrante e um cavalo em cima do berrante, e ele deixou o boné ali na cadeira de praia atrás dele, então, pau na máquina. Olha o batida, é engenheiro mesmo? Engenheiro! Engenheiro. Olha o look dele, ele tá todo combinando, ó. Porque ele tá com o tênis, tênis e camisa e bicha boba, e capacete vermelho e calça roca. Estudei bastante. Olha a dança dele, que top. Deu um close no pezinho. Desculpa que eu impedi aqui. Eu falei indo em cima, e olha o que ele falou aqui, que ele vai comparar. Uma reluque. Toda equipada. Quem não quer, né? Andar numa reluque. Toda equipada. Você que é mulher, você que pretende se casar um dia com um cara que tem uma reluque. Toda equipada. Pra quê, preboy? Pra que você quer uma reluque? Pra dar cavalinho de pau pela rua da cidade. Eu vou comparar uma reluque. Toda equipada. Pra dar cavalinho de pau pela rua. Pra dar cavalinho de pau. Pra levar a mulher pra casa? Não. Pra ir na balada? Não. Pra dar cavalinho de pau pela rua da cidade. E ele fica com a luvinha dele de motoca aqui, ó. Porque ele tem a luva de motoqueiro. Que é pra pilotar aqui, ó. Quando ele for passar a marcha aqui, ó. Ele tem a luva dele, caralho. Porque ele é o engenheiro. Moça bonita. Um abraço do pessoal do Ceará. Um abraço do pessoal do Ceará, que não pode faltar, hein. Aquele... Forró pegada. Forró pegada. Esse cara... Faz o refrão. É um jeito. Ele manda fazer o refrão e volta no começo da música. Ou seja, a música é tão boa que é puro refrão. A música é um refrão. O cara é... Puta. Aqui, ó. E também na faculdade. Toma! Eu queria que vocês precisassem muita atenção também na calma e leveza do toque aqui do tecladista. Parece que ele não quer estar ali. Ele veio obrigado, ó. Ele tá ganhando 10 reais pra estar ali. Tá puto. Olha o cavalinho de pau. Olha o cavalinho de pau. Olha a dança dele, que topa. É luca. Agora fudeu. Botou. Ele meteu o Sérgio Malandro no chapéu dele de obra, bicho. Que monstro. Que monstro. Playboy! Playboy! Um abraço pro Ceará. Outro abraço pro Ceará, hein. Pra quem não ouviu aquele. Um abraço pro Ceará, ó. Aí. Dá mais uma, gente. Mais uma? Beleza, vai lá. Dá mais uma, hein. Agora ele puxou do refrão. Esse cara é um gênio, gente. Ele bota o... Ah, ele bota o tecladista pra cantar. Ele fala assim, Reluke? O cara fala, Reluke. Look toda a equipa... Cara, isso aqui. Um apinho, um torresmo, eu não preciso de mais nada. Tem uma cadeira de plástico. Obrigado, gente. De Gibraná. E a música parou. Por Gibraná. Ai, chuta o Playboy no YouTube. Valeu, meu Deus. YouTube? Cara, eu tô malucu. Esse maluco é muito gênio, não, não. Uma salva de palmas pra esse cara. Puta que pariu. Ah, Renato. Quem você gostaria de ser? Playboy do boné. Um monstro. Gênio. Divo. Cantor. Músico. Alcoólatra. É... Personal stylist. E garanhão. E dono de uma samambaia. Muito obrigado, senhoras e senhores. Não esquece de dar o like. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho. E não esquece de procurar minha agenda, que eu posso estar na sua cidade essa semana. Que eu estou em São Paulo também todas as sextas-feiras, 23h59. No Teatro Frecané, que você compra o ingresso em ingressorabido.com. E com o selo... Tó! De qualidade, Renato Albani. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.